Música Bom, são 10 anos de Diniz, vocês chegaram aqui, acreditaram na nossa cidade, acreditaram na nossa região e hoje para provar o sucesso, essa comemoração maravilhosa, Vanessa. Nossa, eu já estou muito feliz. 10 anos, uma década, tem que ser comemorada. É uma festa linda, é uma festa que a gente fez com muito carinho, com os parceiros. Com pessoas que estão desde a primeira loja, até a pessoa que eu escolhi para fazer a Rita, da camiseta, foi a primeira camiseta que ela fez há 10 anos atrás. E quando você chegou, você acreditava, você acreditava na nossa região? Eu sei que você já contou essa história para mim no programa, mas tem gente que não conhece. Como é que você escolheu o Rio Preto? Nossa, eu pesquisei, vi que era uma cidade boa para morar, qualidade de vida, né? E eu pensei, não, eu quero tranquilidade. Cidade bonita, quando eu cheguei aqui eu me encantei. Vi o comércio muito forte, aí eu falei, pronto, aqui eu vou ter qualidade de vida, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar. Aí eu me apaixonei por Rio Preto e agora são 10 anos. E hoje você já se sente, apesar de você estar trajada lá da sua região, fazendo uma festa que tem um tema, que é super bacana, você se sente um pouquinho Rio Pretense? Eu sinto muito o Rio Pretense, muito de coração, eu amo essa cidade e aqui onde eu cresci, através de uma loja eu abri 15. Mas eu queria homenagear o meu Nordeste, porque foi de lá que iniciou a Ótica de Nins. O meu diretor, Arione Diniz, é do Nordeste. O meu diretor, Francisco Vidal, é do Nordeste, que é de Fortaleza e outro do São Rio de Maranhão. Ele tirou todos os nordestinos lá para desbravar esse país, porque eu já era a maior rede de Ótica do país. Então eu queria homenagear a Ótica de Nins com a minha gratidão e com meus diretores, que eu agradeço muito a eles na minha vida. E não tinha como não juntar o sertanejo com o nordestino. Olha, são 10 anos de Nins e hoje são quantas lojas suas aqui na nossa região? 10, nessa região 10. 6 em São José do Rio Preto, 1 em Catanduva, 1 em Araçatuba, Fernandópolis e Votuporanga. E aqui em Rio Preto tem na região norte, tem no shopping, tem em todo lugar, né? Redentora, Shopping Guatemi, Centro e Avenida Mirassolândia. Bom, e agora algum projeto novo, alguma outra loja vindo aí? Um momento não, que a gente acabou de inaugurar duas, uma na Redentora e uma em Joinville. Mas no segundo semestre a gente vai começar com o Dini Social, que a gente dê os ovos para a criança carente. Então já vai começar outro projeto, a gente já não para, né? Olha, parabéns e que esses 10 anos se transformem em 100 anos por aqui. Obrigada, você faz parte dessa história, você sabe disso. Obrigada, obrigada. Bom, hoje é dia de comemoração, são 10 anos de óticas de início. Chegou aqui na Rio Preto, chegou aqui na nossa região, prefeito. E hoje aí, ó, várias lojas espalhadas pela região norte, pelo centro, pelos shoppings. Um sucesso e bacana receber esse pessoal que vem do norte, nordeste e que acredita na gente e investe aqui, né? Exatamente por isso, Valor. Eu estive presente na primeira loja, quando a Vanessa chegou em São José do Ciclo. Bacana. Ao lado da Maria Elza, nós fomos recebê-la. E hoje estamos aqui, 10 anos, 6 lojas da cidade. Só em Rio Preto, né? Só em Rio Preto. Tem 10 na região. Isso é sinal de que ela acreditou em Rio Preto. E quem acredita em Rio Preto, que traz o comércio, gera emprego, gera renda, nós precisamos cumprimentar. Precisamos celebrar junto. Por isso, que vimos aqui abraçar a Vanessa e a oportunidade para estar presente aqui no seu programa, que é sempre uma honra para ela. Bom, além dela ter essas 6 lojas de gerar emprego e movimentar a nossa economia, ela tem um trabalho social muito bacana, que eles fazem doação de óculos. Todos os anos fazem uma lista aí junto com algum órgão da prefeitura, acredito eu, para as crianças carentes, e faz essa entrega. Isso também é show de bola, né? É claro. Essa é a visão hoje do empreendedor moderno, que tem uma visão cidadã, a empresa cidadã. E isso é importante porque hoje as pessoas estão muito ligadas. Quem é aquele empreendedor que respeita o meio ambiente, que pratica as ações sociais. E dá um pouquinho de volta. Dá um pouquinho de volta. Acho que faz parte. Faz parte. E as pessoas sabem que esse doar retorna muito mais, volta em dobro àquelas pessoas que doam às pessoas mais necessitadas. Então, sucesso e prosperidade é a Diniz, né? Vou mandar um abraço para a Vanessa e cumprimentar a ótica Diniz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.